Fala galera, aqui quem fala é o Magno e é o seguinte, eu tenho uma boa e uma má notícia Mas como eu sou um cara pessimista, vamos começar pela má notícia É... a má notícia que eu perdi o meu Salamence E como foi que eu perdi? Foi o seguinte Eu estava treinando meus pokémonzinhos aqui pra gravar o vídeo, né? E eu encontrei aquela pré-evolução do Aegon, aquele pokémon do tipo ferro e pedra Que é muito show e no level alto, eu falei, putz, eu vou tentar capturar esse pokémon aqui Falei, ah, é só eu dar um save state aqui e ficar tentando capturar ele até a hora que for Aí eu apertei o botão do save state, mas só que em vez de eu ter apertado o botão do save state Eu apertei o botão do load Aí acabou corrompendo o meu save, aí eu perdi tudo A minha sorte é que eu ainda tive um... Eu tinha um save guardado aqui, aí eu pude recuperar Mas só que eu não voltei daqui, eu tive que voltar lá atrás Tipo, eu tive que pegar duas insígnias ainda Mas eu aproveitei e falei, não, agora eu vou treinar feito maluco aqui Eu vou ficar like a base E é o seguinte, agora a boa notícia é que... Opa, foi mal É que eu consegui pegar o maldito da pré-evolução do Aegon E treinei ele aqui até o 55 Que é esse rapazinho aqui Eu peguei o level 36, o outro que eu tinha achado foi o level 40 Mas só que eu não consegui achar o level 40 Eu peguei o 36 mesmo e fui treinando ele Perdi um Salamence, mas ganhei um Aegon Então é uma troca um tanto quanto justa E esse pokémonzinho é bom, ele tem as maiores defesas do jogo Então vai dar uma boa ajuda aqui nas Elite Four E eu vou aproveitar aqui, eu já vou comprar algumas coisas aqui, né Porque Elite Four o negócio começa a ficar louco, né Então já é bom a pessoa ir preparado já Pra... Pra poder... Opa, não, não quero uma só não Quero várias E aí preparado para o combate Vou aqui comprar 20 Beleza Reparar Restaura todo o HP e o status... Ó, esse aqui é bom, hein, meu Esse aqui é bom Vou comprar 3 desse daqui 4, pronto Pronto Cura tudo Viver é importantíssimo aqui Não quero só um só não Quero vários Porque, né, é melhor prevenir do que remediar Comprar 10 Ok Comprar aqui mais Repara tudo aqui Comprar mais 6 Comprar mais algumas Hyper Potion E beleza Já estamos boladamente preparados aqui com itens Agora é só a gente colar lá Tem esses carnês aqui no meio Vamos falar com eles aqui pra ver o que vai acontecer Além deste ponto Apenas os treinadores que recolheu todas as insígnias estão autorizados a entrar Treinador Treinador Vamos confirmar Se você tem todas as... Ah, deu nem tempo Treinador Acredita em si mesmo E em seu Pokémon E coragem Valeu, rapaz Muito obrigado Muito obrigado Pela sua gentileza Olha só Que já A musiquinha já muda Aqui o O estilo do Do cenário também muda Fica bem mais Sofisticado E Chegamos no primeiro Cara da Elite 4 É verdade Se você gostar de contar Nossos Pokémons Né Eu gostei Vou contar 55 Wow 50 e fucking 5 Egron 55 Agudon 55 Mikasa 50 E fuck 8 Mister M 56 E o Cabo Rivaia No 56 Também Eu vou deixar aqui O... Não sei qual que eu deixo Em primeiro aqui Hum... Deixar o Egron Já O Puregron já Começar já Abalando todos os caras Já Tudo bem Você e eu Vamos aproveitar Uma batalha Que só pode ser Ensenado Aqui na Liga Pokémon Ó Aqui já Outro nível Aqui já Aqui o nosso Começa a ficar louco Já E... É... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos mostrar Como é que funciona Aqui as coisas Ok Começa com Nightyama Level 46 Ok Meu Egruzinho Já tá boladamente Bolado Então já vai dar pra dar um Um dano Bacana nele Já Quase 5 levels De diferença Então já dá Ô caramba Eu não passei no No centro Pokémon Não Porque eu tô com 14 Só Caramba Eu treinando de Pokémon Esqueci de De Passar no centro Pra poder recuperar tudo Ih cara Comecei a perder um ataque já Ih caramba Não 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 vem chegar No Pokémon não Não vem chegar No Pokémon não Não vem chegar No Pokémon não Agora no próximo Você morre Maldito Mas não erra não 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 O problema aqui Galera É que Quanto mais PPC vai perdendo Pior vai ficar Porque se vai chegando Nos próximos Treinadores da Elite 4 Né Então Vai ficar Muito tenso Ok Esse aqui é o de água Então vou botar o O algodão Ou seja Quando São Pokémon Quando começa a perder Muito PP Você não tem 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 um item Que recupera PP Mas só que eu acho Que eu não tenho Esse item aqui Ou eu tenho Não sei Mas é complicado Aqui Ah Dança a espada Já está declarando A sua derrota Já amigo Tchau Um Abisol Um Abisol Não sei se eu troco Vou trocar Vou botar o Vulcano Aqui Um Abisol A pesca era do tipo Normal Não sei se eu não Não sei se eu não Dar um terremoto Aqui Você viu O potência Eu esqueci De Passar um centro Pokémon Olha o vacilo Já amigo Era para eu estar Com a CP Tudo cheia Já Uou Quase Deitou Quase um Trim Agora ele vai usar Hyperpod Agora Certeza Não Não usou Não Ai 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 Calma Lá Amigo Ok Vamos ver O que Ele vai Colocar Agora Swift É Swift Tree Por que Por que Mãe Tipo Tipo Grama Então Revile Nele Eu começo Começo Com voar Um golpe Não Vou matar Um voar Porque o voar É melhor É certeza Que quase Vai matar Ele Ou vai Matar Se não errar Se não errar Agora Porque ele usou É Golpe que dá Evasiva Aí Errou Esse aqui Não vou errar Não Vai 1 Por 1 3 Quero Ficar Confuso Aqui Já Não Ok Sabia Que eles iam Reparar Tudo Eu vou usar Um voar Porque Já que O meu outro Golpe Eu não posso Usar Por causa Do tormento Então Vai Esse Então Ah Não Ele vai Não se Machuca Não Eita Caramba Que eu levei Um golpe Ferrado Ok Vamos lá Finaliza Ele Boa Garota Mítica Isso é uma Mítica Um cactone Eu vou deixar Porque cactone É do tipo Grama também É Exatamente Caramba Não pode Caramba Não É O problema É que se eu Me bater Eu vou perder Muita vida Porque Só a minha Batida Que eu levei Ali Já foi Quase metade Da minha Vida Aí Acordou Da confusão Beleza Tchau Cactone Já Elvis Yeah Conseguimos Passar Do primeiro Treinador Da Elite For Bem Ouça O que Esse perdedor Tem a dizer Você tem o que É necessário Agora vá Para a próxima Sala E desfrute Sua próxima Batalha Ok Ok A próxima Sala O que eu acho Bacana é que Para cada Elite For O cenário Muda Aqui É um cenário Mais Mais sombrio Mais dark Né Mas gente Deixa eu já Deixa eu já Colocar um Poçãozinha Aqui nos nossos Pokémon Pokémon Que é o seguinte Como ele vai começar Com provavelmente Com Duxcop Duxcop Acho que assim Que se fala Eu vou botar Mikasa Porque a Mikasa Já é mais Já vai conseguir Dar um dano legal Com ataque de água No Pokémon O tipo Fantasma Dele Não que vai ser Sobre efetivo Mas Minha formação No Mr. P Ok Mas já vai dar Um dano Consideravelmente Melhor do que Os outros Pokémon E eu quero guardar Os outros Pokémon Para usar nos próximos Elite 4 Enquanto eu treinei Ganhei a capacidade De comungar Com um Pokémon Do tipo Fantasma Sim O vínculo Que eu adquiri Com o Pokémon É super forte Então vamos lá Tente e veja Se você pode Infligir o dano No meu Pokémon Ok Ok Vamos lá Tudum 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 Ó Bonitinha Bonitinha Tudum Vai vir Um 2 Clop 2 Clops Vou usar um taque de água Porque o de água Vai ter uma Certa vantagem Não que vai ser vantagem Mas vai dar um hit Bacana nele Ok Se ele não usar proteção Claro Ah Falhou Seu Otário Nossa Ataque crítico IH Cara Sua cara IH Face Moda Foca Banete Eu não sei Se eu troco agora Não Melhor permanecer Provavelmente Esse banete dele Tenta aqui do tipo Elétrico Então Por isso que ele Escolheu esse Banete aí dele Mas Dá nada não Mikasa é Mikasa Uhu Uhu Não Bola sombria Perfeito Então Eu já vou Finalizar ele Já Se não Tinha separado Tudo Claro Usar um Cachoeiro Agora Tem que Saber Utilizar Aqui as PP Para que Não Acabe Tudo De uma Vez Então Vamos Quando tiver Oportunidade E trocando Um Trocando Os ataques Mudando Os tipos De ataques Para poder Aproveitar Bem Não Gastar Tudo De uma Vez Quando eu Botar Um Sable É Vou Botar O Vulcano Porque Sable Ele Acho Que Tem Invasiva Muito Boa Eu Não Quero Gastar Muita PP Do 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 Você Bota Acabando Já Mas Vou Usar De Mal Até o jeito Quase Que Ele Foi Olha É Eu Vai Dar Golpe De Invasivo Para Eu Errar Meus Golpes Boa Garoto Tchau Seibowell Vai Ficar Aqui Vai Ficar Aqui Não Seu Maldito Agora Eu Voltar Para Mikasa Porque Mikasa Ela Golpe Do Tipo Água Então Já Vai Ter Uma Vantagem Sobre Esse Deus Clope Dele Não Vai Ter Vantagem Caramba Eu Sempre Falo Que Vai Ter Vantagem Vai Dar Um Hit Bacana Isso Eu Quero Dizer Vai Dar Um Hit Bacana Primeiro Vai Tirar Metade Da Vida Dele Com Dois Dá Para Matar Eu Acho Olha Lá Ficou Amarelo Já Outro Banete Será Que Eu Deixo Vou Deixar Vai É O Último Pokémon Dele Então Vamos Deixar Aqui Eu Vou Meter Um Surfar Nesse Pokémon Dele Já Ele Vai Usar Um Ataque Outra Bolinha Lá E Vai Real A Vida Dele No Próximo Golpe Sabia Não é Para Ser Dado Mergulho É Para Ter Usado Cachoeira Porque Já É Dar Dois Golpes Mas Vacilei Agora Recomendado Eu Nossa Mesmo Assim Mesmo Assim Ritou Pra Caramba Aí Não Morre Não Morre Não Morre Não Quase Aguentou Por Pou Que Essa Garota É Muito Resistente Que Isso Que Que Isso Se Você Real Também Posso Me Real Né Maldito Fachada Ok Fazer Um Cachoeira Adiós Já Elvis Esse Daqui E Bora Pro Próximo Ô Droga Eu Perdi Feio É Garota Perdeu Feio Há um Vínculo Definitivo Entre Você E O Seu Pokémon Eu Não Reconheci Por Isso É Natural Que Eu Perdi Sim Eu Gostaria De Ver Até Onde Seu Vínculo Vai Levar Você Vai Em Frente Passe Para A Próxima Sala Ok Vamos Para Próxima Sala Aqui Para Ver O Que Vai Ter Hum Que É Do Tipo Água E Gelo Vamos Realar Nossos Pokémon Zinhos Primeiro Só Sobe Casa Só Acho Que Tenho Super Posição Porque Como Quase Não Perdeu Vida Então A Super Posição Já É O Suficiente Vou Fazer Aqui Eu Vou Botar O E Primeiro Sobe Aqui Como Tá A Situação Do E Ok Tem Nove Rabos De Ferro Ainda Então Dá Pra Usar Bacana Meu Nome É Glacia Da Elite For Tenho Viajado De Longe Para Rowing Para Que Eu Possa Aprimorar As Minhas Habilidades De Seus Pokémons E Você Quer Batalhar Se Eu Puder Faço Tudo Contra Você É Já Botou Aquela Aquela Atimidada Já Mas Todo De Fraco Que Não Tem Graça Então Vamos Ver Se Você É Boa Realmente Para Me Vencer Comecei Com Silo Vou Usar Um Rabo De Ferro Ó Vídeo Vai Vai Dá Para Matar Ele Se Não Real Vai Dá Para Matar Espero Que Não Real Ok Não Real Não Perdeu Ataque Não Vai Isso Não Qual É Se Se Ainda Está Com Efeito Lá Do Golpe Lá Do Pokémon Do Primeiro Elite For É Isso Vamos Lá Acerta Esse Caramba De Novo Ah Não Aí Você Me Ferra Hein Egon O PP Não Pode Acabar Não Pode Acabar Não Moleca Acerta Esse Aí Meu Boa Garoto Ou Garota Porque É Feminino Ok 1300 XP I Rower É Aurain Rower Putz Esse Pokémon É muito chato Porque ele tem Tá aqui De água E de gelo Beleza Então A água O Vulcano Não pode Gelo O Algodão Não pode Me canta Conseguir Aguentar Mas Não vai Ter um Dano Efetivo Nele Ele vai E vai Levar Fraco Contra Gelo Então A A Salvação Aqui Desse Pokémon É O Mister M Meu Assim Porque Se Não Conseguir Matar Não Vou Conseguir Matar Com os Outros Pokémons Então Vai Ter Que ser O Mister Meu Para Poder Dar Um Jeito Nesse Pokémon Dele Aí Olha O Tamanho Desse Pokémon Que Enorme Eu Fico Até Com Medo Usar Um Psíquico Né Caramba Tá com Primeiro Que Eu Ainda Olha Que O Mister M É Nos Pokémons Mais Rápido Do Jogo E Foi Mais Rápido Que O Mister M Em 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 Podia Ser Uma HK Né Meu Ficar Muito Feliz Qual É Cara Fazer Isso Ok Real Vida Então Seu Atacar Ele Não Vai Morrer Então Vou Usar Uma Hyper Potion Aqui No Mister M Ih Caramba Isso Vai Ritar Muito Não Não Aguenta 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 Ok Será que Eu Consegui Atacar Primeiro Que Ele Ainda Isso A Questão Essa A Questão Ai 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 Não Consegui Atacar Primeiro Que Eu Ainda Mas Eu Não Vou Desistir Não O Eu Vou Fazer Vou Colocar O Amikasa O Amikasa É Do Tipo Água E Não Tem Vantagem Tipo Gelo Valeu Tempo Eu Reviver O Mister M E Colocar Ele Não Vai Ter Muita Vantagem Não Até Que Ele Tô Bacana Hein Muita Firme Garota Não Se eu Trocar Ele Vai Tocar O Mister M Primeiro Então Vou Deixar Me Casa Com Cobaia Aqui Eu Vou Tentar Dar Um Hit Bacana Nele Aqui Pro Sangue Dele Ficar Amarelo Ele Não Realha A Vida Dele E Assim Conseguir Finalizar Só Com Um Golpe Do Mister M Acho Não Hitar Muito Ele Não Realar Eu Vou Estar De Boa Não Reala Não Reala Não Aí Vai Realar Ih Ferrou Certeza Que Não Pode Sumir Ele Vai Realar Mas Não Vamos Ah Mas Se Ele Realar Ele Vai Ter Que Eu Vou Poder Atacar Duas Vezes Então Eu Vou Ter A Vantagem Então Como Meu golpe Vai Poder Matar Esse Pokémon É Problema Que Ele Tem Tato Com Quase Todos Nossos Pokémons Então Não É Uma Boa Deixar Ele Aí Vivo Não Nossa Nossa Mister Me Criticou Like A Dois Foi Só Um Golpe Só Acertei Na Força Desse Cara Agora É O Seguinte Ele Vai Colocar Um Glade Glade Do Tipo Dike Gelo Provavelmente Esse Glade Não Vai Ter Ataque De Água Então Vou Botar O Vulcano Aqui Pra Ataque De Gelo Nele Vamos Lá É É Não Tem Ataque De Água Só Ataque De Gelo Beleza Nossa HK De Novo Que Que É Isso Meu É Isso Que Botou Com Sangue No Zóio Memo Ok Um CO De Novo Eu Vou Botar Aqui O Agron O Nínio De Novo Cara Como Cê Chato Tchuu 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 Ah Não Não Posso Me Cê Pede Nevasca Oh Mata Não Mata Não Ok Ah Colegron Se você perde o ataque Você me ferra Sabia Cara É Pra ter Ganhado Já Eu vou Ter Que Dar Uma Hyper Pode Porque Você Errou Seu Golpe Mas Tranquilo Vamos Lá Perdeu Também Seu Otário Aí Tem só Mais Seelow Aí Já Venceremos Ele Já Então Vamos Usar Aqui Um Caramba Tá Acabando Aqui Vamos Abater Logo Na Cara Desse Cara Aí Cara Aforgado Meu Ô Afogar Assim Eu vou Ter Recoil Mais Antes Isso Do que Ficar Errando No Ataque Né Vamos Abater É Certeiro Aqui Na Força Desse Bicho Aí Beleza Mais Mais Um Se Foi Terceiro Ele For Ah Não Tem Um Glace Glady Ainda Que Tinha Acabado Com Um Dele Já Caramba Vai O Vulcano De Novo Se Quero Último Já Mas Não Tem Um Glady Ainda Mas Só Que O Vulcano Sabe Como É O Vulcano Vai Finalizar Ele Com Golpe Raios De Gelo Beleza Vai Ter Muita Opa Calma Lá Rapaz Me Assustando Aí Deixando Sangue Vermelho Ai Bye Bye Vai Pela Sombra Meu Jovem Não É Surpresa Que Minhas Habilidades De Gelo Não Afetou Você Magno Ganhou Cinco Mil E Pouco De Dinheiro Avance Para Próxima Sala E Lá Confirme O Temível É Verdadeiro Lado Da Liga Confirme O Temível E É É I Mas Tem Uma Cinta Mas Beleza Vou Desconsiderar Temível E Verdadeiro Lado Da Liga Pokémon Vamos Lá Então Pro Próximo Caramba Que as coisas Começa a Ficar Mais Séria Já Deixa eu Dar Uma Reada Nossos Pokémon Beleza Que Gero Tipo Dragão Não Fala Minha Memória Dragão Então Vou Deixar O Vulcano Na Frente Não Pode Botar Mikasa Porque Tem ataque De Gelo Não Mas Posso Botar O Algodão Dá Um Não 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 Sei Agora Fiquei Na Tô Indeciso Agora Se Deixar 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 Como Mais Secreto Algodão Deixa Subir Um Negócio Aqui Na Minha Meus Golpes Aqui Vê Se Tem Um Golpe Bacana Que Posso Equipar Alguns Pokémons Rabo De Fel Já Tenho Aqui Raio Tem Como Equipar Raio No Não Tem Porque Ele É Do Tipo Pedra Não Pode Sim Caramba Meu Se Tiver Pokémon Tipo Voador Já Vou Ter Vantagem Já Então Vamos Botar Um Raio Aqui O 95 É Muito Bom Tirar O Proteger E Raio Raio Mas tem um Truvão Também Truvão É Quanto Mas Truvão Tem chance De Errar Então Não É Bom Não Beleza Onda De Choque É Só Esse Mesmo Já Já Vai Dar Pra Dar Uma Balada Nesse Pokémon Dele Dia De Sol Não Beleza Mas Como Diz Pra Prevenir Deixa Eu Botar Mikasa Na Frente Primeiro Vai Tentar Que Vai Ter Vantagem Contra Dragão Eu Sou Último Da Liga Pokémon E Da Elite 4 Drake O Mestre Dragão Em Seu Estado Natural Pokémon São Selvagens Coisas Vivas Eles São Livres As Vezes Eles Nos Atrapalham Às Vezes Eles Nos Ajudam Para Nós Batalhar Com Pokémon É Ser Parceiros Você Sabe O Que É Necessário Se Você Não Sabe Então Você Nunca Vai Prevalecer Sobre Mim O O Loco Cara Já Bota Intimidade Em Todo Mundo Já Que Que É Isso Jovem Tipo Um Pirata Sei Lá Começou Com Shellgon Já Shellgon É A Pré Evolução Do Selemence Quando Peguei O Meu Lá Que Triste Que Eu Perdi O Meu Ah Prote Não Faz Isso Não Cara Faz Eu Gastar PP Não Meu Qual é Mica Cê Ainda Erra Ah Finalmente Boa Garota Manda O Próximo Manda O Próximo Altaria Beleza Acolha Micas Não Pede O Ataque Ih Caramba Não Tá Usando Dança Do Dragão Isso Aqui É Perigoso Ao Extremo Que Vomitar A Velocidade O Ataque Ainda Usou Dois Já Caramba Se Não Se Eu Não Matar Agora Eu Vou Tá Ferrado Qual É Micas Não Dá Esse Vacilo Não Agora Meu Caramba Que Saco Vou Deixar Você Como Sacrifício Aqui Meu Porque Ih Ele Levantou Três Já Agora Ferrou Agora Ferrou 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 Agora Três Dragão Desse Levantado Ih Pra Matar Você Vai Ser Uma Desgraça Quatro Dragão Dente Levantado Agora Agora Eu Perco Pessoal Agora Eu Vou Perder Pra Esse Cara Bom Só Uma Só Na Cara Já Elvis Bom Que Tem Recoy Nisso Será Se eu Botar Um Mr. M E Dar Um Psic Nesse Será Já Vai Conseguir Matar Ou Se Já Boto Um Ray E Dou O Raio Mas Só Que Ele É Meio Lento Mais Rápido Então Se Ele Não Matar O Mr. M Vai Morrer Também Eu Acho Meio Difícil Ele Não Matar Porque Tá Com Quatro Vai Matar Tá Com Quatro Dragundenses Levantado Então Vai Ser Quase Impossível Tudo Isso Por Da Mikasa Que Ela Não Aceitou Nenhum Golpe Do Tipo Gelo Último Que Tinha Pra Aceitou Ela Não Aceitou Caramba Ih Ferrou Pô Mas Não Tipo Voador O Altaria Eu Tô Mais Um Dragundense Ah Já Sei Que Eu Posso Fazer Não Não Posso Fazer Isso Caramba Deixa Eu Ver Aqui Olha Ele Deita Eu ia dar um rugido pra afastar esse pokémon dele, mas como ele vai morrer pro rabo de ferro já, então tá de boa Quindra é do tipo água, então vou trocar pro Caramba, tô com poucas opções aqui Tem que viver o Mr. M, em casa eu nem vou viver não, agora não vou viver, já deu uma Passando raiva desse pokémon, não, tô de boa Ok Se não for mais rápido que eu agora, eu vou matar ele agora Caramba, eu uso duas danças de dragão seguidas Esse pokémon é muito rápido Mais rapidez não vence o jogo, né, meu amigo Oh, o Flygon, o Flygon é perigoso, hein Não sei se eu levanto um danço de dragão, não Se eu levanto um danço, não Vamos atacar, né, porque Vai ficar sério aqui Rito mais, amigo, eu rito mais Oi, 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 fiquei com medo agora, hein Ah, não, 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 não Não, 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 não é, não Ah Susto que deu agora, mano Eita, agora é um Salamence Então eu vou trocar aqui Poder realar a vida do nosso pokémon Eu vou usar o Vulcano porque Realmente é tipo voador também Ter um ataque do tipo pedra vai ter vantagem quando é tipo voador Caramba, mesmo que o super efetivo só tirou isso Ah Eu vou usar o Paypoint aqui, meu Lança-chamas? What the fuck? Tá bom Se quer que eu ganhe, então Aproveitar que ele jogou essa chama e já vou meter um real aqui no algodão Então esse é um sinal que eu não posso usar o O Egron porque ele tem um ataque do tipo Ataque do tipo fogo e tem vantagem contra o Egron Então não é uma boa vantagem, não é uma boa Colocar o Egron pra batalhar contra esse cara Nossa, esse cara tá muito buffado O que que é isso? Acho que eu vou realar a... não, me cagando... pstereme... Se você prefere... Deixa eu ver um negócio aqui... Rapaz, eu vou meter uma erupção na cara desse filho da mãe 150 de dano Se não... não, eu vou usar mal de jabá pedra Não posso, eu meto um... eu meto um erupção Esse aqui não vai... não vai morrer, então Eu vou usar o pote também, então Deixa eu aproveitar e usar o pote também Ok, tamo junto Vai dar bem mais rápido que eu ainda Vamos ver se vai estar legal Nossa, o... o efeito desse ataque é muito bonito Ahhhh... nem um pouquinho, nem um pouquinho Vai ser num desabalho de pedra mesmo Aguenta aí, vulcan... deu crítico, criticou Já Elvis, meu vulcano, então... puta, poderia ter... teria que ter vivido o Mr. M Mas depois vivo ele Pudia ter que desabalho de pedra, então vai... isso vai me ferrar, sim Eita, não erra uma, hein... quando é comigo eu sempre erro, mas quando é com eles nunca erro Ele vai morrer, então deixa eu já... reviver o Mr. M aqui É... é ela por... era... ela por eras, né... ela era... nossa... ela por... elas... ou elas por eras... sei lá, tanto faz... beleza, vou botar o Mr. M aqui agora... Será mesmo que o Pokémon mais foi que é o apelão que existe, meu... não é possível isso... Caralho, foi mais rápido que o Mr. M ainda... não, não aguenta, Mr. M, aguenta, Mr. M... não, 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 não... Não aguenta, Mr. M, aguenta, Mr. M... não, 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 não... Nossa, Mr. M é o Pokémon, cara... é o Pokémon... Você merece todo o crédito por ter vindo de tão longe como treinador de Pokémon Você parece saber o que é necessário, o que precisa de um coração virtuoso Os Pokémons tocam os corações de treinadores e aprendem o bem e o mal Eles tocam os corações de treinadores e... Ah, mas... tocar, 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 tocar... e se ferrar, rapaz Que partida tensa, olha... três dos nossos pokémons quase foram pro brejo Quer botar um furrel aqui? Ok, temos sim Agora vamos reviver nossos pokémons que morreu quase tudo aqui Tranquilo Beleza Tranquilo É só, Hyper Potion aqui Hyper Potion aqui também E por último aqui o... Revival Não, falta relar o... Aegon também Pronto Todo mundo preparado aqui Olha só, olha os efeitos que tem aqui ao redor Que muito show Olha só quem tá aqui O Wallace Bem-vindo Magno Aquele incidente em Sotople foi um excelente trabalho Colocando um fim na crise Ou senão seria justo dizer Que você só acabou com a crise Você superou essa situação difícil Trabalhando muito com seus pokémons Beleza Beleza, vamo lá Essa aqui é a campeã do... da Elite Four Então vamos vencer essa mulherzinha aqui E vamos provar quem é o melhor Começou com a baleinha Ih, a puta Então, pokémon que tem raio Tá... Pokémon que tem raio tá... É do tipo pedra Então vai levar vantagem Então vou botar o algodão aqui Ih, caramba Tem nevasca Ih, ferrou Adeus, algodão Foi bom ter te conhecido, rapaz Cacildas Mikasa, então Vulcão também não Tu vai ser o Mr. M O que é isso, jovem? O que é isso, jovem? Como ele vai morrer, mano? Não pode botar um Eles aqui agora Uou Caramba, será que eu vou perder essa, meu? Deixa eu botar aqui a Mikasa, então Mikasa é o único pokémon resistente Pra poder aguentar esse Aguentar ela Não vai irritar muito, mas É o que tem pra hoje, né? Ok, deixa eu aproveitar aqui É do tipo água Então já vou reviver meus outros pokémons Já não gostar, já não gostar mais Não rei assim não, meu Você tá maluca? Eu, hein? Reviver Nossa, levou três pokémon com um golpe só Caramba Fica resistente, meu Relaxa Só falta mais o algodão Caramba, meu Caramba, tá aqui de água E matou meu pokémon ainda Mesmo assim, meu Caralho Eu faço aqui agora Vou reviver ela de novo É o jeito E reviver meus pokémons Novamente Eica Silvas Opa Errou o ataque Beleza Melhor 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 pra mim A imensividade é essa, jovem Tem um recolho ali Vou botar a Mikasa aqui Vou dar uma realada nela Porque ela é Ela é a única pokémon Que pode aguentar esse Vou dar uma realada primeiro nela aqui Pode aguentar Ok Pode aguentar esse pokémon dela aí Porque meus outros pokémons Tá tudo dando desvantagem Por exemplo O Vulcano Leva super efetivo O Aegon também Ele tem o ataque de gelo Pro algodão E o Mr. M É muito fraquinho Pra poder aguentar os golpes dele Só o ataque de A Agora eu tenho que rir também Ah, até que rirou um pouco Eu não sabia Que o outro foi crítico Então Beleza Vamos preparar nossos pokémons Aqui, né Agora você vai ritar muito Não Vou realar o Mr. M Porque vai que o Mr. M Consegue atacar primeiro Ou o algodão Consegue atacar primeiro Não O Mr. M Eita Lele Que as potas Já tá acabando O bom de ele estar usando nevasca Se perder o nevasca Já não consegue matar o algodão Aguenta 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 Me casa Aguenta Me casa Aguenta Aguenta Boa Ah não Ah não Não é ela não Não é ela não Wallace Não é ela não Não faz isso comigo não Aí você me ferra de vez Hein Wallace Chufa não Aqui tem um cachoeira Não tá aqui bacana Não vai ritar nada Mas Só pra É Até que tô bacana Beleza Me casa É muito forte Mas tá aqui Não sendo muito efetivo A gente tá irritando Legal ainda Beleza Mais um ele morre Se não realar Vamos ver Já realou Já não realar de novo Né cara Beleza Adeus Wyrlood Todo mundo ganhou XP Todo mundo mesmo Ludicolou Ludicolou Não conheço Pokémon Não lembro dele Mas se ele botou contra a minha casa É porque é um Pokémon forte Contra água Então Deve ser do tipo Grama Então vou botar o Vulcano aqui O Motoregron Hum Botar o algodão Exatamente Era forte Mesmo Ai Se não se esquivar Não Cara Vai isso Não É super efetivo Ok Semente Suga Vai dar uma realadinha Aqui agora Em cima de mim Filha da mãe Vou botar um desse dragão Aqui Provavelmente esse cara Não tem ataque forte Contra o meu Pokémon Não Então eu já posso Me bufar Aqui Ih caramba Não Mas eu vou Vou botar esse dragão Aqui E vou botar meu ataque Três vezes Assim Assim ele não vai conseguir Matar ele E eu vou Ficar com muito Forte E vou conseguir Levar quase Todos os Pokémon dele Ah tá Dois Dois Dragão Dense Levantado Já Vou colocar Mais um Aí eu vou Começar A golpear Ele Se o faro Não tem Muita Muita vantagem Então Deixa eu Botar mais um Aqui Eu achei De botar Do Vulcano E ia levar Um dano Legal Porque Tá aqui De água Então Mais um Dragão Dense Ok Eu vou usar um Hyper Potion Relar minha vida Aí mano Meter chumbo Grosso Nesse Pokémonzinho Aí maldito Que tá sugando Minha vida Toda Ui 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 Não morre não Agudão Meu amigo Não morre não Tranquilo Agora é só Chumbolinar Esse cara Aí até ele Deitar Não É Golpe normal Mesmo Bicada Ok Vamos lá Olha o Dano Olha o dano Que deu Moleque Tô falando Tô falando Um 3 Dragão Dense levantado Não tem Quem segura Não É bem difícil Tenta Cruel Vamos tentar Aqui de gelo Mas eu vou Deixar mesmo Assim Ih Caramba O efeito Do sanguessuga Ainda continua Valendo mesmo Depois que ele Morre Mas beleza Dragon Bafo de dragão Aqui nele Ih caramba Não rita muito Ih tem raio de gelo Ferrou Vai deitar Vai deitar Vai deitar Deitou 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 Ok Botar o mistreme Porque o mistreme Tem vantagem Contra Tipo Poison Aguenta firme Rapaz Aguenta firme Aguenta firme Uh Mata Não Não matou Deve vazar Potio Também Que eu sei Né Besta Vamos lá De novo Ah Tóxico Beleza Beleza Também ficou Poison Mas aqui Não fica Pode Que ele é Tipo Poison Haha Não pode Se você morre Se você Se você não morrer Aqui também Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Não morre não Cara Não morre não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Garoto Faz teu nome Faz teu nome Mr. M Riscash Esses pokémon Do tipo Água E elétrico Se não for Na minha memória Água Tem de vantagem Contra elétrico Tem de vantagem Contra elétrico Tem de vantagem Contra água Ok Tô na desvantagem De qualquer forma Então vou ter que Reviver o algodão Mas Eu posso deixar Aqui a Mikasa Como reserva Ok Deixa a Mikasa Como reserva Ali Só que o meu senhor Não fala Memória é água Ou elétrica Então vou ter que Usar Vê o O algodão E aí Vou aumentar a defesa Mesmo Filha da mãe Filha da mãe Seguinte Já vou reparar Tudo aqui No Mr. M Que já tirou O veneno E já reala ele Já A Mikasa Tá usando Muita minis A defesa Esse cara Vai tá Enormemente Alta É tipo É esses pokémon Eu não lembro Ok Se não for Meu O Ivair vai fazer Seu nome E caramba Tem água Aguenta firme Aguenta firme Caso não E vai No trial Fiz pergunta que a defesa é muito boa agora Não posso botar nem um vulcano Nem um aiglon Porque eles são do tipo pedra E os dois são pedra E o outro é fogo Então Tem que ser o algodão Mesmo Fiz um Diagon Dance Pra aumentar o ataque Ai Não tem ataque Do tipo Elétrico não Melhor ainda Então deixa eu aumentar Mais um Diagon Dance Mais um Seu ataque vai a altura Ai Vai conseguir matar ele Com mais facilidade Saca só Olha só Ele tipo Peixe Então vou ter que usar Um Bafo de Dragão Vamos abater Uma bicada Bafo de Dragão Vai Nossa Não hita nada Bafo de Dragão Ok Então ataque do tipo Dragão Não vai fazer efeito Então vou usar bicada Ai 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 Fiz a diferença Já Agora Posso tomar ele Não Não reala Maldito Não reala Cara Quer saber Quer saber Se é pra ficar fazendo Essas desgraças Opa Eu já vou Realar o meu Pokémon Também E vou Encher ele De Dragão Dense Eu quero ver Eu quero ver Faz o desafio Você matar ele Com 4 5 Dragão Dense Levantado Ih Caramba Tem Hyper Ah não É Hyper Bim Eu queria Era raio Assim Raio de raio 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 de raio Raio Exatamente Exatamente Mas é Após a 1 Acabou já O surf Dele Então Ele está De recarga Ali Beleza Não Acabou o surf Dele Morreu Maldito Menos 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 Vamos lá Vamos pro próximo Milotic Milotic Aquele Pokémon Do tipo Água Eu acho Não lembro É tipo Um Dragão Zão Bem bonito Olha só Que Pokémon Bonito Não lembro Que tipo De Pokémon É esse Espero Que o Bafo Dragão Deu um Super Efetivo Nele Ih, caramba Não deu Beleza Beleza Ih, tem um ataque De gelo Ferrou Adeus Agudão Tchau Vou pelas sombras Será que tem um ataque De água Também Não lembro Se esse Pokémon É do tipo Aquático Ai, 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 ai Vou botar o Mr. M Vai Ele vai atacar primeiro Ainda Porque Ele está Paralisado Então Ih, caramba Tá irritando Muito Ok É do tipo Água Bem que você poderia ficar Paralisado Agora, né Não fica Não fica Não paralisa Porque quando eu quero que paralise Não paralisa É sempre assim É sempre assim Beleza a questão Vai o Egron Por favor, cara Não usa a Potion Agora Sério Bônus O Potion Aê, valeu Valeu E tchau Vai pelas sombras Maldito Qual será o último Pokémon dele agora Um Gairados Uh, caramba Preciso Eu vou deixar ele O Ele vivo aqui O que eu vou fazer Eu tenho que reviver o O Algodão E o Mr. M Beleza Primeiro o Mr. M Depois o Algodão Vou usar uma poste Aqui na Mikasa Pra poder aguentar Alguns golpes Depois tentar finalizar E seguir Arados dele Opa Vem com os golpes E seguir Tem Ok Tem terremoto Terremoto é perigoso Já iria ter vantagem Contra o O Vulcano Já Reviver Por Reviver Que violência Que violência Você tá Meluco Ok Tem Ele tem Hyper Raio E tem Terremoto Tem mais Outra que ele pode usar Espero que não tenha Ataque de gelo Ok Paralisou Beleza Menos mal Não entonado Pra bater Ah é É É Biggest Dragon Dance Então vamos lá O terceiro golpe dele É Dragon Dance Hyper Raio Dragon Dance E Terremoto Qual será o último Surf Beleza Então tô na vantagem Então Usar um Dragon Dance Aqui Pô Por que o inimigo Nunca Nunca Sequer Fica Erro Fica Paralisado Quando ela De atacar Não tem isso Olha lá Sempre acerta É acerteiro Comigo Sempre quando eu fico Paralisado Sempre erro Aguenta 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 Caramba Crítico Não Não falei crítico Mas Finalizou Meu Agora ferrou Agora tem que reviver A minha casa De novo Não 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 Já tive uma ideia Vou Tentar a sorte Aqui Vai lá Aguinaliza Esse pokémon Por favor Aguinaliza Finaliza Finalizou Finalizou Boa Garoto Yeah Vencemos Vencemos Esse maldito Vencemos Boa Agu Parabéns Magno Magno 11 mil O pokémon Que você enviou A batalha Às vezes Ele dança Como uma mola E às vezes Ele ataca Como um raio Foi com a luz E ainda Com muita Elegância Que você levou O seu pokémon Até eu me sentir Deslumbrado Pelo seu desempenho Magistral Você está agora No auge glorioso Da liga pokémon Eu agora Proclamo Proclamo Você o mais novo Aqui da região De Hoenn Olha o que aparece Ali Magno Eis alguns conselhos Antes de desafiar O campeão Ei O que O que O que Magno Não Será que É Já acabou Tudo É Meu jovem Viu O que Foi que Eu disse May Eu não disse Que você Não precisaria Se preocupar Com o Magno Magno Você finalmente Consegue Quando eu Ouvi Que você Derrotou Seu próprio Pai No ginásio De Petalburg Pensei Que talvez Tivesse Uma chance Mas vejo Que você Tornou-se O campeão Ah Sim O que Houve Com a sua Pokédex Aqui Me deixe Ver Hum Então você Já viu 134 Pokémon E você Pegou 27 Pokémon Só aparecem Em determinadas Áreas Você Já Você Seja Persistente Para o seu Bet Enfim Meus Parabéns Agora você Vá com orgulho Para a sala Fina Final Magno Não Vou Refazer A pergunta De novo O novo Campeão Venha Comigo Lamento Mas a partir Daqui Apenas Os Senadores Que se Tornaram Campeão Podem Entrar Você Deve Esperar Lá Fora Confusor Bet Grrrr Só estou Brincando Tudo Bem Esta é A Regra Magno Honestamente Parabéns Foi Olha só Olha só Essa sala Que bonita Aqui é Onde Mantemos Registro De Pokémon Que Provavelmente Após As Batalhas Duras É Aqui Onde Os Campeões Da Liga São Honrados Vamos 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 Gravar O Seu Nome Sendo Um Treinador Que Triunfou Sobre A Liga Pokémon Os Nome Dois Parceiros Que Lutaram Com Você Ok Agora Vamos Deslumbrar Essa Visão Maravilhosa Nossos Pokémons Vou até Ficar calado Enquanto Aparece Aqui Né Llegado Uh VCar Ó É Ó Eu Dois Move D A Se Rêm Rêm Ser E in é pessoal chegamos ao fim de mais uma série dessa vez com pokémon esmeralda espero que vocês tenham gostado que de toda essa nossa jornada que participamos aqui sofremos vibramos de felicidade gritamos de raiva né as vezes perdia mas conseguimos chegar no final desse grande maravilhoso jogo esse aqui foi o vídeo mais longo aqui de pokémon que eu já gravei até o momento é que tem mais 30 vídeos de pokémon já está com mais ou menos uma hora mas essa batalha foi emocionante ele te faz aqui do pokémon emeralda é muito desafiador é uma dificuldade meu se vocês viram que eu tava suando ali meu tava revivendo toda hora porque você comprar mais de 10 revistas poder aguentar a pressão ali no final porque os pokémons a do aulas era muito forte mas foi foi divertido por me divertir pra caramba aqui com vocês essa jornada aqui no pokémon eu vou estar fazendo novas séries por canais com outros jogos e pensando trazer pokémon stage ou que eu fiquei de trazer para vocês porque não esteja bem bacana de 64 eu comprei companhia este jogo half-life 2 é então posso trazer aqui uma game play do jogo conta um pouco da história do primeiro como não tem o primeiro ainda eu posso estar contando a história do segundo do primeiro jogo para vocês nem que eu tenho jogou dois para que vocês consigam entender o enredo que o que entendeu que está acontecendo ali da durante a partida e vamos ver o que vai rolar né pessoal ver finalmente chegamos ao fim de mais uma série felizmente a série do pokémon cristal não consegui finalizar ela porque na metade do jogo meu pc deu pau aí eu acabei perdendo tudo que eu tinha ali mais um pouco mais virada mesmo com a dificuldade eu tinha deixado um registro ali salvo né para não ter perigo ali e acabou sendo útil né porque eu acabei tendo corrompido o meu jogo aqui falei não não é que eu tenho salva aqui vou ter um pouco antes mas eu consegui recuperar o que eu tinha perdido sem levar muitos estragos né e vamos partir para novas séries espero que vocês tenham gostado desse vídeo também povo se você viu até aqui claro né porque ficou vai ficar enorme muito enorme mais de uma hora de vídeo e pessoal é isso aí vai ter série nova no canal vai ter novidade no canal nesse final de semana fique por dentro que amanhã mesmo já vou anunciar a novidade já amanhã sexta-feira se eu postar esse vídeo hoje quinta-feira que eu tô gravando vou tentar apostar hoje ainda saber vai ter novidade aqui no canal eu vou fazer um algo exclusivo então fique por dentro então já tá a vida já tá dado pokémon o pokémon o pokémon o fim alguma coisa é fim ok chegamos ao fim pokémon o carma deu um branco agora porque o pokémon platina não é platina o partido é do 3ds dando desce que o meu stadium e half life 2 vão aparecer no canal futuramente como futuras séries beleza então fique por dentro muito obrigado a todos vocês assistiram o vídeo até aqui muito obrigado pela atenção de todo todo o carinho aqui com essa vídeo dessa série aqui de pokémon e falou fui